Foi assim Como o resto de sol no mar Como a brisa da pré-mar Nós chegamos ao fim Foi assim Quando a flor ao luar se deu Quando o mundo era quase meu Tu te fostes de mim Volta, meu bem Murmurei Volta, meu bem Repeti Não há canção Nos teus olhos Nem amanhã Nesse adeus Foi assim Como o resto de sol no mar Como a brisa da pré-mar Nós chegamos ao fim Foi assim Quando a flor ao luar se deu Quando o mundo era quase meu Tu te fostes de mim Volta, meu bem Deus Horas, dias, meses Se passando E nesse passar Uma ilusão guardei Ver-te novamente Na varanda A voz sumida E quase em pranto A me dizer Meu bem Voltei Hoje essa ilusão Se fez em nada E a te beijar Outra mulher Eu vi Vi No seu olhar Envenenado O mesmo olhar Do meu passado E soube então Que te perdi 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 A CIDADE NO BRASIL